Meu canivete, vídeo aula Então, vídeo aula, meu canivete, tão esperada, tem quatro arranjos Mas esses dois primeiros são os principais, mas eu vou gravar os quatro, tá? Então vamos direto aí, quero oferecer para os irmãos do Paraná Pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os gaúchos fora do Rio Grande do Sul Também meus amigos lá do Nordeste e da região Centro-Oeste Que pediram muito essa música Meu canivete, vídeo aula Esta música, por obrigatório, tem que ser gravado aqui Tem que ser tocado aqui no Lá Bemol, abaixo do Dó, no Lá Bemol A segunda parte no Mi Bemol Então é uma música avançada, aí já não é para quem está bem no início Mas não quer dizer que você não possa tirar Deve tirar, tá bom? Mão direita Então, você já sabe que é vaneira Com uma música avançada, não precisa estar falando muito, tá bom? A escala com a oitava dobrando Nós pegamos o Fá A terça no Dó Sustinido E o polegar também repete o Fá Polegar e quinto dedo sempre é a mesma nota Quando você toca em oitavas abertas, ó Agora o Mi Bemol O Dó E o Mi Bemol Respondendo no Sol Mi Bemol e Sol Então ficou Repete o Sol Mi Bemol Sol Fá Fú Ré Bemol Fá E E o Mi Bemol Dó Mi Bemol As mesmas notas, ó Aí vai vir o trabalho do baixo Primeiro os baixos aqui, ó Vai ser o Mi Bemol E o Dó E aí vai vir, então Mi Bemol Dó O Ré Bemol E dois Dó Copiou, ó Intercalando com o teclado O teclado é o dueto agora, ó O Ré Bemol com o Fá E Dó com o Mi Bemol Primeiro dois baixos, preste atenção, ó Repete Na segunda parte tem um baixo a mais Mi Bemol Dó Aí vem o Ré Bemol O Dó E o Si Bemol Prestou atenção? Aí sim E agora o final O Mi Bemol com o Sol E aí Mi Bemol Dó Mi Bemol Ré Bemol É isso aí Sempre dois baixos, então ficou Mi Bemol Sol Mi Bemol Ré Bemol Agora Dó com o Si Bemol E Si Bemol Com o Lá Bemol Ou seja, escala aqui, ó E a mão direita é o dueto no Mi Bemol com o Sol Dó com o Mi Bemol Si Bemol Si Bemol Ré Bemol Fechando no Lá Bemol com o Dó Primeira parte Canta o verso Troca o tom Vai fazer aquela parte lá Então nós temos aqui, agora trocou o tom Foi pra Mi Bemol U Si Bemol Lá Bemol E o dueto no Sol Com o Si Bemol E o polegar no oitavando O polegar vai permanecer aqui no grave No Si Bemol Peguei agora o Si Bemol com o Ré Volto pro Lá Bemol Dó E Sol com Si Bemol O mesmo baixo A mesma escala de baixo Só que em Mi Bemol O mesmo que eu fiz em Lá Bemol Veja a colocação Então os mesmos baixos Só que em Mi Bemol Ficou Si Bemol Sol E aí O Lá Bemol Sol Sol Repete Lá Bemol Sol E Fá Então ó Dueto Lá Bemol Dó Si Bemol Com Sol Repete E fecha no Fá Com Lá Bemol E aí o final O mesmo que eu fiz no Lá Bemol E aqui o Si Bemol com Ré Salta pro Sol Si Bemol Fá Lá Bemol Mi Bemol Sol Ô meu Deus É o mesmo que eu fiz no Tom de Lá Bemol Então não tem segredo E aí uma chamada assim ó O baixo na frente Pra voltar pro Lá Bemol Pra cantar em Lá Bemol Ou seja Ré Bemol Dó Si Bemol E Lá Bemol E o teclado em dueto Vou fazer o finalzinho E ó Aqui também sai do Ré Bemol com Fá Dó E Bemol Si Bemol Lá Bemol Ele fecha no Lá Bemol Então aí estão os dois solos principais O produtor já deu 20 minutos? Não né? Aí tem um terceiro sol Onde ele faz uma parte aqui ó Onde ele sai numa escala rápida Subindo Então do Mi Bemol Fá Sol Sol Bemol Aliás Lá Bemol Si Bemol Dó Ré Bemol E Mi Bemol Rapidíssima O resto é igualzinho É o mesmo da primeira Porém vai mudar o baixo O final é o mesmo O que que mudou aqui? É que acelerou os baixos Os mesmos baixos de antes Mesmo final Então preste atenção que a escala é rápida Antes era E agora Aí fechou essa parte tá E tem uma outra no Mi Bemol Que ele também vai mudar O começo é o mesmo Olha aqui ó Até aqui só Aí vai vir uma escala aqui ó Aí a mão direita Aí eu pego o Dó Dó Mão direita Escala de Mi Bemol Dó Si Bemol Lá Bemol Sol Fá Ré Mi Bemol Ré Bemol Mi Bemol Ré Dó Si Bemol Lá Bemol Dó E Si Bemol Correto Essa é a escala E o baixo faz a tônica E o baixo faz a tônica O baixo sai do Mi Bemol Pra fazer a terça Com a mão direita Mi Bemol Aliás Si Bemol Lá Bemol Sol Fá Mi Bemol Ré Dó Si Bemol Lá Bemol Sol Fá Lá Bemol E Sol É longa a caminhada aqui ó Mas vai embora E aí vai mudar o baixo ó Duas vezes A resposta é Si Bemol Lá Bemol E Sol Essa é a resposta ó Três baixo Vai tocar o dueto É linda Mas é complexa Falei que é avançada Então o dueto No Lá Bemol Com Dó Ó E aí toca os três baixos Fechando junto com Sol E Si Bemol Preste atenção Duas vezes No final Paramos no Fá Aqui no Fá E o dueto no Fá Com o Lá Bemol Final Mesmo de antes É a parte mais bonita da música Fechou a música aqui Então ficou ó Troquei uma notinha De novo Isso aí E agora ó A chamada sempre é a mesma Vem pra mim aqui Quando eu falei Quando eu falei que é complexo Deu um vídeo Aproximadamente Quase 20 minutos Ou mais Então você já sabe Você é na região Com a internet Um pouquinho devagar Que às vezes é a região É um vídeo Que demora pra baixar Mas é uma música Avançada linda Meu canivete Espero que vocês gostem Vai vir mais relíquia Dessa aí Do nosso mestre Albino Manique Os mirins Valeu Brasil Valeu Tchau!